E aí galera, tudo bem? Eu sou o Brandas e eu testei aqui na Brasil Game Show 2017 o Monster Hunter World. Ele é o novo capítulo da popular série de caçar monstros da Capcom e dessa vez vem com tudo para tentar conquistar o ocidente. No Japão a série é muito popular, mas é uma série muito difícil de você entrar nela, de você aprender, de você se acostumar com os controles. Ela tem ainda alguns detalhes que no passado complicavam, tipo, tinha que ficar parado para usar itens. Isso é uma das coisas que mudou agora no Monster Hunter World. O legal é ver que a série não abre concessões, os controles não estão mais fáceis, os monstros não estão mais simples. Pelo contrário, na real até o cenário está mais complexo, porque dessa vez ele não é mais dividido em áreas. Ele é um grande mapa em que você vai explorando, enfrentando os bichos, encontrando outras criaturas e interagindo com cada uma delas. O que por si só já muda bastante a dinâmica de jogo em relação aos títulos anteriores. O que muda dessa vez é que tem muito mais texto de ajuda. Tem também uma outra inclusão que eu achei bem bacana, que são, tipo, vagalumes, que vão indicando para você o caminho, onde achar itens que ajudam você a encontrar os pontos. Só que aí na hora do chefão é meio com você e sua equipe. E tem que descobrir quais são os pontos fracos dele, como melhor enfrentar e derrotar a criatura. Ou você também agora pode estar itens andando, uma coisa bem legal que mudou. Pode mudar de equipamento durante as vições, o que não rolava no passado. Mas de resto é o Monster Hunter que você já conhece. Então, galera mais veterana, tipo o BH na redação, que é muito fã de Monster Hunter, me gostou do Board, ele jogou numa outra ocasião, uma demo diferente da que eu joguei. Então, os veteranos vão gostar, mas mesmo a galera mais nobata, tipo eu, já tentei várias vezes jogar Monster Hunter, mas nunca consegui jogar direito. Dessa vez eu fiquei mais animado. Tem essas mudanças na jogabilidade que empolgam bastante, né? Tem mais ajudas, mais textos, para você entender exatamente o que fazer e o que está acontecendo. Só que também tem essas novidades, como cenários gigantescos. O multiplayer agora não é mais regional, você pode jogar com pessoas do mundo inteiro. Então, acho que eu quero apontar num caminho promissor aí, para quem sabe dessa vez Monster Hunter empolgar o mundo inteiro. Não é à toa aí que o título é Monster Hunter World, né? De mundo. O jogo sai no comecinho de 2018 e vai ter versões para Playstation 4, Xbox One e computador. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?